Olá Aventureiros, e cá estamos nós por Londres, pai e filho, Kevin e Paulo Almas, nós fazemos filmes por todo o lado do mundo, neste momento estamos em Londres, vejam aqui no canal, são mais 120 filmes, já temos, 120 não, 200, já temos lá uns 200 filmes, tudo já era um especializado, almas-adventures.com, vamos ver este mercado, que as pessoas abrem os carros. Vamos lá ver, enter, temos que pagar para entrar, ok? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é que vai para o meu carro? Ok. Quer uma apanhar as moedas? Apanha as moedas, querida? Ok, tranquilo. Guarda as moedas, querida. Guarda o bolso que lá desse. Ou seja, custa cerca de um euro e qualquer coisa. Um euro. Quanto? Um euro e mais. É mais? É dois euros, não é? Não, dois e meio. Dois e meio cada um? Sei lá. Quanto? Um pound? Não, um pound não é. Vamos lá do que estamos aqui. Ou seja, isto aqui é a feira das varilharias aqui da localidade. O pessoal abre os carros e vende aqui o mercadoria. O que é? O que é? Vocês têm alguma coisa, Kevin? Não, calma que isto ainda não acabou, isto tem aqui muita coisa para ver. Estão aqui um pouco. Acho que as sanduíches são um bocadinho melhores. São maiores. Acho que não está a fazer a fazer a casa não é que as mas era toda integral. É a Feira da Velha Ríos, Kevin. Será que fiz algum artigo, a gente negociamos aí um artigo, mas temos um bocadinho de discussão britânica. Vamos aqui, qualquer coisa queiras, ou de roupa ou isso assim, ou uma recordação, ou um ímã para a minha colega, né? Pedi um ímã, vamos lá a ver se vimos aqui, é a roupa, aqui o pessoal, temos música de fundo, vamos lá a ver se temos que cortar o sobre por causa desta música, ou está sempre a falar, vou ver. Até se joga a roupa, isto pessoal joga-se a roupa, temos aqui mais coisas e está aqui mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só artigos, não é, meus amigos? Olha, temos aqui o dobro do heli. Quer zá uma coisa? É? o parque jogam ping pong e aqui as coisas para o barbo mais roupas car boot é como chamam isto aqui aqui no mercado domingo os britânicos acordam de manhã é isto aqui o que começa é boa quanto mais cedo chega mais se paga vão perceber quanto mais cedo chegaram chegamos a estas horas é quando se paga um bocadinho menos se nós viemos aqui ver este mercado e quem está aqui expor também tem que pagar é tomar um negócio é é é Obrigado. O Canadian Coins, moedas do Canadá e do México, moedas de todo o mundo. Hã? Diz? Todo mundo. Sim, estou levando um pouco. Toda a ver que temos aqui homens, vamos assim, mais ou menos, estamos meia hora. Trinta e sete, temos doze minutos para ver este mercado doce. Doze minutos, mais de filme. Os anéis, mas gostam muito dos anéis. Aqui tem um pouco, todos estes tesouros, não é? Como costumam dizer. Claro. Filmes, Hércules. Parques de carnaval, chapéus, gorros. Muita roupa. Você conta aqui, mas é roupa. São objetos distintos, né? Quase parece um museu. Vários artigos. também, está na parte do outro lado. Próximo. Isto aqui deve ser... Saem mais coisas aqui dentro, se calhar? Por favor. Aqui há mais coisas. Aqui há mais, teus do interior. E você tem o choc. Tem as roupas de interior. Acho que sim. Eu acho que estou falando. É uma das roupas. Não sei. Pois é. O que é isso? O que é isso? Patrícia. Os britânicos levantam-se amanhã e vêm aqui comercializar os seus artigos que já não têm necessidade ao ganhar um rendimento extra. O que é isso? Câmera? Câmera. Filming. Você está filmando? Sim. Recordação. É um santo para o país. É um santo para o país. O que é isso? o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é hoje? Não é hoje. Não é hoje. O que é isso? O que é isso? Um café ahn seu café. Queres? Queres a água? Queres água? Não. Queres água e tens dinheiro? É 75lbs. 0.65 sp. Vamos para o sítio, queres água ou não queres? Queres uma água? Você vai comprar uma água. Queres de água? Apaga lá. Como é que se diz? Como é que se diz o nome? Ah, um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. A água ou um água? Os uns é 75p. Tem uns frutos em aqui. Tudo bem, tudo bem. É natural. Ok, pegue. aqui, 25 peixes aqui está, 25 peixes obrigado temos ali mais temos uma água sabe o que é? 25 peixes é como eles dizem 25 peixes não, 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 não trucho 25 peixes nem trucho não sei, mas a trunampa qualquer não sei, que não interessante a trunampa qualquer é bem bonito, é o que foi no sibério é exatamente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo um pouco Se está a ver até este momento subscreva o canal e clique no sininho Temos muitos vídeos Aqui por Inglaterra O que é que achaste deste mercado? O que é que achaste deste mercado? Não sei, ao menos sei mesmo para o município Que é o que pagam Então vamos lá Vamos embora Quanto mais cedo chegam mais pagam Espero que tenham gostado do vídeo Bem-vindos a todos E por casa quem está aí em Portugal E o resto do mundo Vamos continuar aqui por Londres Fazer mais umas visitas Visitar o Buckingham Palace E muitos museus E vejam o resto dos vídeos Obrigado por assistir e Um beijos a todos E até breve Peace Paris Torre Eiffel Paulo Luce Bienvenuto a Veneza Nos encontramos no Sarah Estamos por Marrocos Da Serra renovada por Londres Por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Brunas Nas Brunas